Oh, 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 Mariário Mais que nada, sai a minha frente que eu quero passar Pois a samba está animada, eu quero o samba Esse samba que é misto de maracatu Esse samba de preto feio, só mudado em tudo Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Um samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Um samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh-oh-oh Adiaio Oh-oh-oh Oh-oh-oh Adiaio Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 o Amém. Amém.